Bom, e como eu disse lá no editorial, que eu via mentes, eu sei que você também tá com fome. Então, ó, é pra você fechar os olhinhos de felicidade, ficar assim, ó, que gastou a minha japonesa de primeira por aqui, só com esse bonitão. Preparem os seus hachis, porque hoje o jantar será tradicional, mas com um toque de modernidade, sobre o talento do chefe Denis Watanabe Sani. Toma, obrigado. Você tá bom, meu velho? Muito bem. Obrigado, querido. Mas é... Ah, mas é... E não é? Eu quero que você me explique, olha, que é aquele... Gente, que bonitinho, que bonitinho. Eu quero saber o seguinte, não basta ser chefe de cozinha quando se mexe com gastronomia japonesa. O cara tem que ser um sushi man também, tem que saber trabalhar com isso aqui, que eu não sei até hoje, ganhei todas as mega facas e não consegui. E sempre se inclui, né, eu sei que você inclui ingredientes diferenciados na sua gastronomia, tá, na japonesa. Como é que você faz essas criações? Na verdade, não são criações. A gente une a tradicional culinária japonesa com alguns toques modernos, que o pessoal costuma procurar bastante na gastronomia. Vou dar o exemplo do que a gente vai fazer hoje, que é o nosso tradicional sushi de ovos e salmão, que é o famoso gunkan de ovos e salmão. Eu gosto muito. E aí eu usei um ovinho de codorna com uma geminha molê. Muito bonitinho. Bonitinho. E aí a gente faz uma uva, tira ela no formatinho certinho e coloca em cima, só pra dar um toquezinho bacana. Mas tem um nome muito estranho, né, Denise? Esse prato. É, o gunkan seria, no Japão, a época antiga, que seria do mesmo formato de um navio, na época da guerra, e as ovos significam os capacetes dos soldados. Ah, que interessante. Olhando de cima, né? Tá, tá. Então é por isso que acabou sendo o nome de gunkan mesmo. E kura? O que é ikura? Ikura é o nome da ovos de salmão, em japonês. Com ovinho de codorna em cima. Isso. Meu Deus do céu. Tem sobremesa, não? Tenho. A gente trouxe uma sobremesa também, que é um pouco tradicional, japonês, que é o mochi, que é feito de arroz. É, de arroz, é. Muito legal esse doce. E aí a gente colocou, recheou com sorvete. Tudo de bom. Tudo de bom e mais alguma coisa. Olha, eu vou deixar seu endereço aqui, Denise. Denise Watanabe, sabe? Ele assina a cozinha do restaurante Kitchin. O que quer dizer Kitchin? Kitchin é cozinha em inglês, só que o que eu pronuncio é em japonês. Ah, Kitchin. De Kitchin. De Kitchin, né? Tem Anjero, tem Milko. Tem muitas palavras que são em inglês, né? Isso mesmo. Anjero é anjo. Milko é leite. E eu não sabia que Kitchin é... É o Kitchin em inglês. Ah, legal. Você está na rua Iaia, né? Lá no Itaim? Isso, lá no Itaim Bimbi. Legal, aquela rua curtinha. Curtinha. Que legal. Mais perto de que, qual das duas ruas? Olha, na verdade ela fica bem no meio. Então, para qualquer lado que você vai, está tranquilo. Então, está bom. E aí a gente também tem uma unidade no JK. Ah, também? Quem quiser visitar lá também. Você fica onde? Eu costumo ficar no do Itaim. Tá, no Iaia. Isso, no Iaia. Rua Iaia. Legal. Bom, então vou deixar o telefone, que é na rua Iaia, número 83, do Itaim. Mas o telefone do Denis é 2339-2072. É isso? Perfeito. Obrigado por enquanto. Ah, que isso.